Gente, a gente vai passar agora por uma ponte. Eu tô curiosa pra ver como é que é o pontaneiro, porque isso aqui é... Ó, ele vai baixar. Não é gôndola, é diferente esse barquinho. Então vamos ver o que ele vai fazer agora, ó. Vai ter que baixar. Ele baixou ou não baixou? Oi, Chris. Muito bem. Gente, hoje é o dia mais quente que tá acontecendo aqui na Inglaterra. 35 graus. Os ingleses não estão acostumados com isso. Todo mundo tá na praia. Então a gente aproveitou pra fazer o nosso segundo passeio de gôndola. A gente tá aqui em frente ao Westgate. É outro passeio que a gente vai fazer. O primeiro que eu fiz foi pela cidade histórica. E agora a gente vai até um caminho tipo Chatton, que é muito bonito. Então pra refrescar é bacana. Então a gente vai entrar agora na gôndola e fazer outro passeio. Romântico, né, Quente? Como é que o puntaneiro, porque isso aqui é... Ó, ele vai baixar. Não é gôndola. É diferente esse barquinho. Então vamos ver o que ele vai fazer agora, ó. Vai ter que baixar. Ele vai baixar ou não baixar? Você teria coragem de mergulhar? Aqui? Sim. A água tá boa. A água tá geladinha, né? Sim. Gente, 35 graus, assim. Tá tão calor que a Mariana não quis sair de casa hoje. Estão dizendo que é o dia mais quente na toda a história da Inglaterra. Nossa! Não tô preparada pra esse calor, não. Dá vontade pra praia. Só que a praia tá lotada, né? A gente foi meio enganado, né? Porque a gente falou assim, pô, o Brasil tá muito quente pra gente. Vamos morar na Inglaterra pra refrescar a cuca um pouquinho. Vamos, vamos. E pô, deu nisso, né, cara? Eu acho que é a massa. Eu acho que você que leva o calor onde você vai, o sol brilha. Não tem jeito. Ah, o sol tá brilhando muito. Ai, meu Deus. Gente, tem sanguessuga nessa água. Muito pequenininho. Não é aquele gigante do filme de King Kong, porra. Pô, mas o Coimago se entrou na água. Olha o que eu acho. Ele vai baixar agora. Ele vai baixar? Tem que baixar. Se não bate a cabeça. É engraçado esse passeio, porque tem várias pontezinhas pelo caminho, né? E esse rio vai até Chatham. É tipo seis quilômetros vai até lá. E aí você vai aproveitando essa vista. Um calor desse, a gente dá vontade de mergulhar mesmo, gente. Essa água tá geladinha. Tá uma delícia. O Max já mergulhou nessa água. A Marília não teve coragem de mergulhar, não. Então, agora a gente tá no Westgate Gardens. E é muito agradável aqui pra você, né? Um calor desse, o pessoal faz o quê? Fica ali no jardim, faz um piquenique, pega um sol. A gente acabou de andar nesse rio aqui. Foi maravilhoso o passeio. Aí depois você pode andar aqui pela cidade, vir nesse jardim aqui, contemplando a natureza. e a gente vai passear mais um pouco. Tudo a pé, gente. Dá pra fazer tudo a pé. Isso que é bacana, né? Em Countrybury, você pode... Larga o carro, estaciona e vem aproveitar a cidade. E cada dia eu tô mostrando um pouquinho da cidade e tudo isso a gente tá fazendo a pé. É muito legal. Ô, tão de bicicleta! E um dos lugares mais fotografados de Countrybury é essa livraria aqui, que serviu de inspiração pra Charles Dickens escrever o livro David Copperfield. Então, olha que interessante. Ela é meio torta. Olha a parte de baixo aqui. E ela é torta. Vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau. 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 Obrigado.